Galera, boa tarde! Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura, de vez em quando, acontece, né? Hoje a gente vai fazer a retrospectiva das minhas leituras no mês de março de 23. Espero que gostem das referências que eu vou colocar para vocês aqui. O mês de março foi um mês bastante intenso de leituras, mas sempre intercaladas com aqueles momentos de super pressão, né? Eu acabei dando sequência à minha leitura de Karina Risse e li o que eu chamo de volume 5, né? Desencantada, olha, da série Perdida. Um excelente livro, assim como os demais. Vocês vão ver que eu vou reiterar isso de novo. Então eu acabei mergulhado na história da Karina Risse. Foi basicamente o meu passatempo preferido do mês. Uma história emocionante, cheia de vai e volta, como sempre, envolvendo todos os personagens, né? Eu também, a exemplo do que comecei no mês passado, dei sequência às leituras de livros de José de Alencar e também li o e-book, então, A Alma de Lázaro, mais um livrinho que eu não sabia nem que existia do José de Alencar. Um livro bem interessante, cheio de mistério, cheio de detalhezinhos, né? Mas bem interessante. Estabei lendo o e-book, né? E para finalizar toda a série da Karina Risse Perdida, eu mergulhei já na sequência Indomada, que foi o sexto volume mais recente que apareceu e que ela dá como desfecho da saga, né? Dizendo que, teoricamente, não teremos mais romance, o que é uma pena, porque realmente os personagens são muito cativantes, te prendem do começo ao fim. Muito inspirador. Eu dei sequência também em finalizar as minhas leituras das crônicas do Leandro Karnal reunidas em livro e acabei lendo O Mundo Como Eu Vejo, do Leandro Karnal, outro livro cheio de pílulas de sabedoria. Vale bastante a pena ler o Leandro Karnal. E como eu também estava atrasado em algumas questões, eu acabei lendo dele também, junto com o Valderes Carneiro da Silva, O Que Aprendi Com o Hamid. Olha que eu aprendi muita coisa legal aqui, não só com o Hamid, com o Karnal, quanto com o Valderes nesse livrinho aqui, bem curtinho, mas que vale muito a pena ler. Daí eu comecei a mergulhar nas curadorias, em um dos livros que o próprio Karnal e a Gabriela Priori indicaram agora no Clube do Livro do Karnal de 23. É um livro que está há muitos anos aqui em casa, que eu achava que eu já havia lido. Fui buscar minhas anotações para verificar se eu havia lido e eu não havia lido, por incrível que pareça. Albert Camus, O Estrangeiro. Acabei lendo nessa ediçãozinha bem antiguinha que eu tinha aqui. Muito legal, cara, muito legal. Você mergulha aqui e não consegue sair da história, para ver até onde vai essa história de um estrangeiro. Como a vida de uma pessoa vai se ligando, se embaraçando de um jeito, vai prendendo você no fio de uma miada, que você não consegue sair até o desfecho final desse livro. Então, galera, essas foram as leituras que eu fiz no mês de março. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, não deixe de curtir. Se você caiu por acaso, aqui é o canal do Navarro, onde música e literatura de vez em quando acontece. Muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro por aqui. Bye, bye. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.